Olá galera, meu muito bom dia pra vocês, estamos em Ponte Alta do Norte, no meio do estado de Santa Catarina e a convite do nosso amigo Jean, Jean da Vitara vamos pescar aqui, mostrar pra vocês aqui atrás a gente trouxe os caiaquinhos aí, ele arrumou pra nós, e aí, dá teu bom dia aí e vamos lá, vamos tirar as coisas, trouxemos acampamento, vamos passar a noite aqui conseguimos caiaque emprestado, um é do Jean e outro é de um parceiro aí, obrigado Roberto Massac, Roberto, obrigado e agora vamos descarregar as coisas e tal e vamos pra água, né e aí mais tarde eu mostro o acampamento pra vocês vamos lá e aí 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 olha aí galera, acampamento previamente montado já estamos com os caiaque prontos aí olha aí olha aí a Vitarona o cara nunca sabe o que vai acontecer o cara nunca sabe o que vai acontecer o cara nunca sabe o que vai acontecer opa arremessa bem pelo menos e aí e aí é gurizada, vocês acham que é só pescar, é só, é só maravilha, só alegria, só sucesso olha o lugar que nós estamos tentando passar mais de meia hora já só assim, só se empurrando nós queremos chegar ali, aquele pontinho ali agora que deu deu pé ali vamos tentar arrastar o caiaque é só vai pescar é sossegado caiaqueiro não sofre, caiaqueiro vai em qualquer ponto que quer é, aqui tem que caminhar aqui não vai nem com resabrava mais mas já ajudou carai carai moço uns pau-ta-3 metros Ah, caralho, cadê o chão nessa porra? Ah, tá aqui. Puxa. Ah, tá aqui. Ah, pronto. Ah, cara, puta que o pariu. Não era pequeno. Não era boa, igual a outra. Nossa, mas que insistência, hein? Não dá pra baixar a vara, cara. É rebocar e rebocar. Puta, pior que agora ela não morde mais. Cara, e tu vê, pra mim não teve uma ação até agora, cara. As duas vezes que eu liguei a câmera, tu perdeu a traíra. Elas estão muito tímidas. Elas não querem aparecer no... Sou outro fish em Brasil, não. Ai, caralho. Eu falei, eu vou arremessar ali só pra ver. Daí me estoura a traíra. Agora pegou, hein? Mas, ó, galo, velho. Agora eu tô filmando. Filmei a batida. Ai, trancou já. Vai em cima, vai em cima. Não veio? Caralho, hein? Tá difícil, hein? Aí, galera. Tão amarrado com uma. Ixi. Ai, trancou, cara. Eu acho que não tá mais. Ai, que caralho. Pô, eu esperei, afundou, dei o tranco. Ai, galera. Tá difícil. Aí, quando bate ainda, vai pra sujeira. Aí, o pessoal fala, quando a gente recolhe rápido, né? O pessoal, ah, porque tem que recolher mais devagar. Tem que recolher devagar. Aí, ó. Fui ligar a câmera. Tempo de tirar a mão da carretilha. O peixe afundou. Tchau, meu amigo. Não tem foto. Não adianta. Bobeou. Tchau. Vamos lá, vamos atrás de mais, hein? Perdi meu primeiro peixe do dia. Puta que porém. O primeiro peixe que eu fisguei até agora. Caralho. Olha aí, gurizada. Uma vidinha pra cem anos aí, ó. Churrasqueirinha lá, ó. Rolando um espetinho que o Jean trouxe. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Ao fundo aí, o lago. Tá um pouco baixo. Mas vamos ver se a gente tira uns naco daí. Vamos almoçar aqui. Tomando uma, que ninguém é de ferro aí, ó. E vamos ver se nós pegamos umas bonitas de tarde. Valeu. Aí, nessa hora, a gente se desloca. Tá pensando isso agora. Daria pra tentar amanhecer aqui. Ah, suvela. Ah, só por Deus. Ah, eu perdi todas as grandes. Pra entrar isso aqui. Tem régua aí? Ah, só por Deus. A minha régua é só um 150. É. Ai, caramba. Bom, galera. Peixe é peixe, né? Alguém eu tô enganando. Como é que pode fisgar uma traíra dessa e não fisgar uma grande? Essas pequenas são sarna, velho. Olha aí, galera. Minha primeira traíra do dia. Quase seis da tarde. Olha aí que monstro. Faz parte da brincadeira. Peixe é peixe. Que lugar, hein, cara. Opa. Venha. Venha. Tá melhorando. Olha aí, galera. Olha aí, ó. Tá melhorando, tá melhorando. Vamos que vamos. Olha aí, galera. Mais uma pequenininha. Vamos lá. Vamos atrás de mais que tá crescendo aí, ó. A soltura dela. Calma. Não faz estardalhaço, sua louca. Calma. Vai, vai. Horinha boa pra pegar uma agora, hein. Olha lá. Olha aí, as grandes. Chega da p***. Ó. Monstra, cara. Arremessa ali, arremessa ali. Joga, joga ali. Não, não. Joga, arremessa. A minha isca tá fudida. Que desgraçada. Mas eu te falei isso antes, né? Elas tão entrando nas isca passando rápido. Elas tão batendo atrasada na isca passando rápido. Vamos ver se ela vai querer. E veio. Traíra boa. Tocou. Tocou. Tá levando o caiaque, galera. Ah, perdi. Ah! Você viu lá brigando? Era boa, cara. Boa. Traíra de quilo. Um quilinho, quem sabe. 45, 48. Estímulo, né? Posso tá... Posso tá errado, né, mas... Acho que era por aí, cara. Um quilo. Foi a única traíra até agora que brigou. Tipo, que levou pro fundo pra brigar. Porra, não consegui levantar ela, cara. E veio duas vezes. Ah, esse horário é... Aí, gurizada. Tamo de volta no acampamento. Aí, o Jean tá fazendo um mate. Servando um mate. Olha aí, ó. Isso aqui é vida pra 100 anos, gurizada, ó. Granito. Espetinho ali, ó. Esquentando uma água pro cima. Com o meu conjuntinho que veio da China, da Banggood, né? Vocês já viram o vídeo aí no canal. E olha ali, ó. Coisa mais linda. Granito no fogo de chão aí. Beleza? Agora é jantar aqui, sossegado. Vou montar a barraca. O Jean vai dormir no carro. E amanhã nós vamos partir de novo. Deu uns peixinhos hoje. Foi um dia... Não foi muito forte. Travam manhosos no começo do dia. E depois começou a pegar bem. Beleza? Fiquem aí com o restante da pescaria. Ou no próximo vídeo. Valeu!